Bom dia, bom dia e a paz do Senhor Jesus de Estício com cada um que está ouvindo este vídeo, que está vendo este vídeo. Mais uma vez, assim, está muito forte no meu coração de ser, de ser agradecida ao Senhor. Sabe, ser agradecida ao Senhor não custa nada. Ser agradecida ao Senhor é uma honra. Ser agradecida ao Senhor é tudo que eu necessito. E eu creio também ao que você necessita. Está acabando de passar um trem aqui, por isso está fazendo barulho. Hoje é 7 de junho de 2021 e mais um dia de agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por poder respirar e não necessitar de um aparelho. Agradecer ao Senhor por ter me levantado e não ter necessitado de ajuda de ninguém para me levantar apenas com a ajuda do Senhor, por não ter nenhuma doença, por estar com saúde, mesmo com alguns probleminhas que sempre surgem na saúde. Mas graças a Deus estou bem. E você? Quantas vezes já parou para agradecer ao Senhor hoje ou ontem? Agradecer ao Senhor. Seja grata ao Senhor, pois o Senhor não exige nada de nós. Apenas uma coisa que o Senhor deseja de todos nós é sermos agradecidos a Ele, porque é dEle e para Ele tudo o que Ele faz. Muitas vezes nós pensamos que temos algo, mas não esqueça, esse algo que temos é apenas emprestado. Porque o Senhor, Ele prova o nosso coração, Ele prova o nosso caráter, Ele prova nossas atitudes para sermos um verdadeiro adorador, não ser apenas levantar o braço, a mão no momento de louvor dentro da igreja ou em algum lugar. Não. Vai muito mais além do que isso. São atitudes. É tão complexo e ao mesmo tempo tão fácil, mas nós complicamos por não queremos ser agradecidas ao Senhor. Hoje o dia aqui não está muito legal não, vocês estão vendo o tanto de nuvens escuras que está aqui para chover. Mas mesmo assim, está claro, está claro porque o sol brilha e não há nada que possa ocultar a luz do sol. Não pode ocultar a luz do sol. Por mais nuvens escuras que possam ter, por mais coisas que possam ter, mas se esconder ao céu é por questões de segundos, mas não de horas nem de dias. Porque o que Deus faz, ninguém, ninguém pode impedir, ninguém pode atrapalhar. A única coisa que pode assim um pouco descaminhar os planos do Senhor das nossas vidas é a nossa falta de fé. Fé em algo assim que nós pedimos, a falta de fé assim, não que temos que medir a nossa fé, mas nós temos que crer que Deus faz conforme a vontade dEle, conforme os planos dEle, conforme tudo Ele tem feito. Porque toda honra, toda glória, todo louvor e majestade pertence ao Senhor que fez os céus e a terra. Seja grata ao Senhor, agradeça a Ele pela sua vida. Agradeça ao Senhor por você poder respirar, por você poder se alimentar sem necessidade de outro estar colocando na sua boca. Agradeça ao Senhor por você poder ir ao sanitário sem ter outra pessoa lhe acompanhando, por você ter saúde. Agradeça ao Senhor pelo seu andar. Agradeça ao Senhor por seu levantar. Agradeça ao Senhor. Ser grata ao Senhor é tudo que nós precisamos ser. Se eu sou grata ao Senhor, isso é uma honra para mim. Isso é uma honra para você, você ser grata ao Senhor. Seja grata ao Senhor, apenas agradeça. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor, pois Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor possa te dar visão de águia, dar ouvidos aguçados, para entender Ele falar, para ver o agir dEle. Pois o agir do Senhor não é conforme nós queremos, nem planejamos, mas conforme Ele queira. Amém? A paz do Senhor. Um bom dia e até o próximo vídeo. Beijinhos, beijinhos. Tchau, beijinhos.